Os casos de assédio eleitoral no ambiente de trabalho aumentam nas eleições. Essa prática reflete problemas históricos nas relações de trabalho no Brasil. O assédio eleitoral no trabalho, o que é uma prática abusiva do empregador, onde ele obriga os funcionários ou induz os funcionários, coage os funcionários, vamos dizer assim, a votar num determinado candidato. E, de fato, essa prática reflete muitos problemas históricos no Brasil, porque a gente vem de um trabalho estruturado na escravidão, onde você não era só dono da força de trabalho, e sim você era dono do escravo. Então você era responsável e você se sentia no direito de controlar o trabalho dele, controlar o que ele pensava, controlar as opiniões. Então a gente ainda tem algumas marcas disso, e o assédio eleitoral provoca muito isso. Eu não só controlo o trabalho dele, eu quero controlar o que ele vota, o que ele assiste. Então é uma prática que reflete muito, muito a história do nosso país. Os casos de assédio eleitoral aumentam durante as eleições, por quê? Porque é a época que o país mais se polariza. Então é aquele país que você vê alguém com uma outra ideologia política como seu inimigo, como alguém que não tem caráter, como alguém com um desvio de personalidade. Então essa discussão vem à tona no período eleitoral. Então por isso que no período de eleição, na hora que os ânimos se acirram, principalmente quando chega no segundo turno, é que aumenta demais esses casos de assédio eleitoral. Diante das implicações legais dessa prática, os trabalhadores podem buscar reparação na justiça do trabalho. Para evitar problemas legais e preservar também a sua imagem, muitas empresas estão tomando medidas preventivas. Essa prática de assédio eleitoral, assim como qualquer tipo de assédio, que é a pressão, que é você expor um funcionário, ela gera sim uma indenização por danos morais, por quê? O funcionário se vê diminuído naquele seu psicológico, porque de certa forma ele precisa do trabalho para se manter, para manter sua família. Então ele é obrigado a aceitar aquilo, aceitar aquela determinação, de medo de aquecer o candidato A ou B ganhar, ele possa ser dispensado, ele possa ser exposto de alguma forma. Então essa prática, quando o empregador induz o funcionário, coage o funcionário a votar num determinado candidato, se provado, ela gera direito à indenização por dano moral sim, mas além disso, isso é uma prática que é extremamente nociva até à democracia, porque a gente vem daquele voto de cabresto, onde o senhor de engenho mandava todos os funcionários votarem em determinado candidato, remete-se muito àquela época. Então é uma prática que não só prejudica o psicológico do funcionário, mas acaba prejudicando todo um jogo político. As orientações que os trabalhadores e empresas devem agir é o conhecimento da lei, é você saber exatamente onde acaba o seu direito, é você saber que o voto é pessoal, ele é secreto, ele é intransferível, e você tem que respeitar um outro ser humano como pessoa, você tem que saber exatamente aonde termina a obrigação dele. Então a obrigação dele é fornecer a força de trabalho, você pode cobrar dele até aí. Além disso, você não pode cobrar mais nada, então uma forma de coibir é o conhecimento. De acordo com o Ministério do Trabalho, o MPT, até julho de 2024, foram registradas 89 denúncias, um aumento significativo ao mesmo período de 2022, quando apenas dois casos haviam sido contabilizados. O Ministério Público do Trabalho alerta que esse número pode superar o recorde de 3.200 denúncias nas eleições anteriores. A gente pode coibir essa prática através de denúncias, porque isso é um crime, então tanto no Ministério do Trabalho, então o funcionário pode fazer uma denúncia, seja anônimo ou não no Ministério do Trabalho, ou no sindicato da categoria, ou se ele não tiver acesso nem ao Ministério do Trabalho, nem ao sindicato da categoria, ele pode até agir através das vias individuais, que é procurar um advogado ou procurar a justiça do trabalho e fazer uma reclamação. O problema é que, às vezes, esse funcionário na justiça do trabalho, ele faria reclamação, mas logo em seguida ele seria dispensado. É óbvio que essa dispensa seria uma dispensa discriminatória, mas ele, de qualquer forma, perderia o emprego. Então, num primeiro momento, seria uma denúncia no Ministério do Trabalho ou no sindicato da categoria. O tema de assédio eleitoral ganhou relevância por causa da progressão política e o uso das redes sociais no ambiente do trabalho. Por isso, é importante ficar atento e denunciar quando essas práticas acontecem. que é um novo dia e o uso da reforma